Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês essa receita deliciosa É um mingau de fubá doce, fácil e rapidinho de fazer Que deixa a gente acalentado agora no outono e inverno E é esse vídeo que eu vim mostrar pra você Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora, vem comigo! E pra começar a fazer o nosso mingau de fubá doce Ainda com o fogo desligado eu vou trazer aqui pra uma panela Uma xícara de leite Aqui eu tô usando o integral, você pode usar o da sua preferência A medida dessa minha xícara é 240 ml Agora eu vou juntar aqui com o leite 3 colheres de açúcar Mas aí fica ao seu gosto, tá gente? Eu não vou colocar colheres muito cheias Vou colocar 3 colheres de sopa rasa de açúcar Se você gosta mais doce, você pode adoçar mais Aqui pra mim nesse ponto já tá bom Vou colocar também uma pitadinha de sal É bem pouquinho, tá gente? Só pra realçar o sabor do açúcar E vou trazer aqui pra panela também 2 colheres de sopa de fubá Tem lugares que chama fuba Eu aqui tô usando esse bem fininho Você pode usar o da sua preferência Tudo isso que a gente tá fazendo aqui Ainda é com o fogo desligado Agora a gente vai misturar esse fubá aqui no leite, gente Até perceber que não ficou pelotinha de fubá Você não acende o fogo Até você perceber que dissolveu todo o fubá Olha só o meu Daí quando você percebe que já dissolveu todo o fubá Que não tem mais pelotinha Aí a gente pode acender o fogo E a gente vai ficar mexendo Essa mistura aqui Até ela engrossar Lembrando que se você gosta do seu mingau bem duro Você pode colocar mais fubá Mais uma colher, eu creio que seja suficiente Agora eu aqui gosto do meu ponto Sabe, gente, nem muito firme E nem muito molão também Vai chegar nessa época de outono, inverno Começa a dar vontade de comer essas comidas aqui, né, gente? Vou misturar o meu aqui Assim que ele começar a engrossar eu mostro pra você Gente, olha só O mingau já engrossou Olha que lindo, gente E agora eu vou deixar aqui por um minutinho no fogo alto Só mesmo pra cozinhar o fubá E aí já vou levar você lá pra pia comigo Pra gente colocar no prato e provar essa delícia Bora lá Bom, pessoal, olha só O meu mingau já tá prontinho Tá vendo que ele não fica nem muito duro Também não fica muito molão Olha que delícia, gente Fumaçando Fala pra mim se não é uma gostosura Vou dar uma arrumadinha nele aqui Pra ficar bonitinho aqui no prato Olha que beleza, gente E agora eu vou salpicar a canela em pó Bastante porque eu amo Mas essa canela é opcional, tá? Você só coloca se você gostar E quiser E tá prontinho o nosso mingau de fubá Olha que beleza, gente Agora é só esperar esfriar um pouquinho E saborear Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E compartilhar Vou deixar aqui na tela final pra você Um mingau de fubá feito com leite de coco Pra você que tem alergia, né? Intolerância à lactose Então eu espero você nesse vídeo Até o próximo E um beijão no coração de vocês, pessoal